Depois que conheci Bruna, não quero saber de Rita Rita mete a faca Não quero saber de Rita, depois que conheci Bruna Bruna mete a faca, Bruna joga Choca a bunda, Bruna Bruna joga a bunda, joca a bunda Bruna, Bruna joga a bunda Choca a bunda, Bruna Joca a bunda, no bora Bruna joga a bunda Joca a bunda, Bruna Bruna joga a bunda, joca a bunda Choca por seu preso mulher Choca a bunda Bruna, Bruna Joca a bunda Bruna joga a bunda Choca a bunda Bruna, Bruna, joga bunda, joga bunda Bruna, Bruna, joga bunda Joga bunda, Bruna, Bruna, joga bunda, joga bunda Na cabeça vem, na cabeça vem Não quero saber que irrita Depois que conheci bruta E entra, mete a faca Bruna, joga bunda Não quero saber que irrita Depois que conheci bruta E entra, mete a faca Bruna, joga Joca bunda, Bruna, 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 bruna Bruna, 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 joga, 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 bunda, Bruna, ai caralho Joga, bunda, bruna, bruna, joga, bunda, joga, bunda, joga, bunda, solinho, solinho, solinho Cê sabe que rita é tudo violenta Tudo de rita é meter a barca Eu gosto de bruta porque bruna joga, bruna joga Ela joga a bunda Oh, 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 oh Choca a bunda, bruna Bruna, bruna, joga a bunda Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Joga Bruna, Bruna Joga Bruna, Bruna Não quero saber de rir Depois que conhece Bruna Rida da facada Bruna Joga Bruna Não quero saber de rir Depois que conhece Bruna Rida da facada Bruna Joga Bruna Bruna Joga Bruna Que queira da facada Bruna Joga Bruna Não para, não para, não para, não para, não para Joga Bruna, Bruna Eita gostosa Joga Bruna, Bruna Joga Bruna Bruna Joga Bruna, Bruna Joga Bruna Solinho de novo, solinho de novo Tá escutando esse soninho? Arte da banda modo pavadão Guiel Divulgações, Piel Fotografias, Nara Produções, Cacês Produções Mistura Hits, é a festa Joca a bunda Bruna, Bruna Joga a bunda Ei, Bruna, Joga a bunda Joga a bunda, Bruna Joga a bunda Não para, para, não para, para Bruna, joga Bruna Bruna, joga Bruna Bruna, joga Bruna, joga Bruna Vem que ir pra fora Bruna, joga Bruna